Não deixe de conferir no Facebook Yamani Artis, caricaturas em estilo mangá. E uma coisa que me veio recentemente, há um tempo atrás na verdade, teve um filme chamado Dr. Pat Adams e os Doutores do Riso. Maravilha, maravilha, maravilha. Esses dois filmes são fantásticos, inclusive foram filmes que eu, no começo de carreira, em 2006, eu assisti muito. O Pat Adams, por quê? Porque ele foi revolucionário, aquilo que a gente estava falando. Ele descobriu uma solução em meio a tantas críticas, em tantas opressões. Ele descobriu uma solução, e a viva até hoje, dá palestras no Brasil até hoje. E o Doutores da Alegria, o grande Wellington, que foi para os Estados Unidos, o pai dele estava doente, e lá ele viu uma coisa magnífica e trouxe para o Brasil. E hoje existe o Doutores da Alegria. Eu amo, amo, amo o palhaço, amo os doutores, tem Doutores do Riso, tem Companhia da Alegria, tem As Marias, eu amo o clown, amo, amo, amo. Eu não criei os ministros do Riso para completir com nenhum deles, muito pelo contrário. Eu criei os ministros do Riso de acordo com a necessidade do que eu senti e vi ao meu redor. Não quer dizer que a gente é o dono da verdade, muito pelo contrário. Acho que a gente dá para coexistir todo mundo na sua função. Dá? Não tem essa. quem trabalha a cidadania, e se a gente faz um trabalho social realmente, a gente coexiste tranquilo. Então, são filmes magníficos. Quem nunca assistiu, deve assistir. Pat Adams é um filme magnífico, fantástico, revolucionário, para a época, e é fatos reais. E Doutores da Alegria, no Brasil, em matéria de ação social, imbatível. E vale a pena assistir. Acho que você respondeu justamente a pergunta que eu ia fazer, né? Que era justamente essa questão do espelhamento, né? Você se espelhar. E justamente você responder maravilhosamente bem. Ah, eu... Se eu falar meu espelho para você, eu vou falar desde o zero. Tem o Luciano do Treino da Alegria, que ídolo e virou amigo, que eu amo demais. Tem o Alex Gil do Polegar, que era ídolo e virou amigo. Robson Bailarino, ídolo e virou amigo. A maioria. Larissa Tassi, Milene Pavorou, Valentina Francavila, Santos, o próprio Ratinho, cara, o Celso Portioli. São pessoas de corações gigantes, sabe? Gigantes. Danilo Gentili, o Porchat. Porque o pessoal tem o costume de criticar por causa de piadas desse povo. Mas não consegue enxergar o coração dessa galera. Inclusive, a própria Patrícia Bravanel, o coração dessa mulher é gigante. O Tiago Barnabé, que faz a Narcisa, aquele louco da cabeça. Eu falo que ele é louco da cabeça, mas o coração daquele cara é gigante, velho. Então, tipo, tem muito artista que precisa ser conotado com o coração e não com a atitude do momento. Marcos Mion é um cara de coração gigantesco, sabe? Se eu for falar aqui, eu vou ficar mil horas falando, sabe? Inclusive, a nossa madrinha também, que a gente tem uma madrinha que é a Annalise Nicolau, a jornalista do SBT, a âncora do SBT. É um amor de pessoa. Então, o nosso contato com essas pessoas são porque, o meu contato, eu digo, são porque são meus ídolos. Os ministros do Rizzo hoje existem. Eu falo isso pra eles, pro Décio Pitinini, já falei. Pra muita gente, eu já falei. Os ministros do Rizzo, o Bruno Suter, Hermes e Renato, os ministros do Rizzo existem por causa dessas pessoas. São fragmentos dessas pessoas de humildade, atitude, coração, amizade. Montaram quem eu sou hoje. Então, o espelho é os nossos ídolos, cara. São os nossos ídolos. Lógico que teve um ou outro que acabou decepcionando e a gente taca a pedra no vidro, né? Mas, tem ídolos. O caso do Guilherme Briggs mesmo, é um ídolo que eu tenho de Cecília Lemes, cara, que é maravilhosa, o Bozo, o Luiz Ricardo. O Luiz Ricardo chegou em mim e falou assim, olha, seu trabalho é lindo. Não tem preço você ver o seu ídolo onde você desenvolver o seu trabalho, olhar pra você. Até me emociona, cara. Deixa eu respirar, senão eu choro. eu percebo isso, eu percebo isso, essas, que todas essas pessoas, também a saudosa Hebe Camargo, Raul, tem muita gente maravilhosa, tipo, que tá na mídia e o pessoal julga porque às vezes não sabe falar, às vezes não tem uma atitude, mas, cara, conhecendo o íntimo dessas pessoas, não tem preço, cara. Nossa, eu... Eu sei como que é isso, eu sei como que é isso, me depara com essas pessoas, esses... Eu gosto de brincar, nós músicos, nós falamos que são os monstros sagrados da música, da dublagem, são os monstros, né, que são pessoas fantásticas. São! Cara, eu conheci, há pouco tempo atrás, a Patrícia Luquezzi, cara que fez o comercial do Sutiã, a gente virou amigo, a gente fez uma ação na escola do filho dela que é autista. Cara, é... Sabe, você... Não é só o fato de você ter contato, né, o Celso Junior acabou de ter filho, é um cara que sempre tá falando comigo, o Rick Regis, pessoas assim, que tipo, o Alex, tudo bem? E sabe o que eu acho mais bonito nisso tudo? Que nem eles, eles já falaram isso pra mim, que é uma amizade de verdade que eu não peço troca de favores, não existe troca de favores, não tem aquele negóciozinho. Uma vez o Robson, eu gravei uns jogos pra ele, ele falou assim, ah, eu te coloco na Ana Hickman, eu falei assim, se você colocar na Ana Hickman, eu dou um soco na tua boca, porque eu sou seu amigo, eu não tô trocando trabalho com você, cara, a gente tá sendo parceiro, a gente é colega. Amanda Françoso, que tem um coração gigante, também falou a mesma coisa, Alex, quando vocês quiserem ir no programa, sabe, são coisas assim que você vê que é do coração, não é, poxa, a gente, pra quem olha pra gente, a gente é palhaço, cara, se você for chamar um palhaço pra uma TV, é pra jogar torta na cara, é pra dar rasteira, é pra fazer o pastelão, sabe, e quando você vê que esses artistas que são seus ídolos, se tornam seus amigos e olham o seu trabalho e falam assim, peraí, eles têm cultura, cara, eles têm cidadania, eles têm educação, eles têm inclusão social, cara, sabe, eu peço até perdão pra todos os amigos e ídolos que eu não citei aqui, que fizeram a diferença na minha vida e estão fazendo o ministro do riso crescer por serem quem são, inclusive você, cara, com essa entrevista, porque, às vezes a gente fica acumulado pra querer dizer as coisas e não consegue, porque não tem espaço, e aí quando a gente consegue chegar nesse ponto de falar o que você viveu pras pessoas pra poder educar, pra poder ajudar, isso não tem preço, não tem dinheiro que pague, sabe, não é o maior grana do mundo, não é o melhor carro, a melhor casa, não é, cara, são vidas mudadas, são adultos e crianças olhando pra você e falando assim, obrigado pelo que você falou que mudou minha vida, isso não tem preço, cara, não tem preço, não tem preço. tem preço, pequeno, cara. Cada um tem um interessante, não são nossos bens materiais, na verdade, são as nossas histórias, são as nossas lembranças, as memórias que a gente guarda e vive cada dia e eu percebi pela sua voz que está bem embargada, pela voz e que você está muito emocionado, cara, e eu vou te dar os parabéns. Ai, meu Deus do céu, segura, segura, que aquilo, eu entendo perfeitamente isso, né, essas questões, quando as pessoas te param, te param para poder conversar com você sobre o assunto que você debateu, é claro que às vezes quando eu pego o pesado, eu pego o pesado para valer, eu não tenho medo, é claro que eu tenho algumas coisas, eu tomo cuidado porque eu sei muito bem que eu posso ser perseguido politicamente, mas eu entendo perfeitamente as questões, a gente vivencia cada momento como se fosse o único e não tem preço, não tem como a gente dizer nossa, o que está acontecendo, por que a gente está, por que chegamos nesse ponto, é a nossa, é a história que a gente escolheu, é a nossa história que a gente está moldando, que a gente está construindo. Sim. Eu brinco, o que, quem decide na verdade o que é melhor para nós, o que é melhor para si mesmo, é você mesmo, você que faz todas as decisões, você que assume o protagonismo da sua história, da sua vida. Exatamente. E é isso que eu acho muito lindo da sua parte, você compartilhar um pouco disso que você vivenciou, um pouco disso, para o meu público, para as pessoas que podem assistir esse vídeo e ensinar. Eu gosto muito disso, que as pessoas passem um pouco do seu conhecimento, um pouco naquilo que vivenciou, mesmo que seja pelas simples perguntas. Às vezes, pode ser perguntas simples ou perguntas que exigem um pouco mais de reflexão, analisando-se friamente, mas falando mais de forma mais humana. e eu acho isso muito interessante, cara, muito interessante mesmo, porque é o que está faltando, é o que nós estamos faltando hoje em dia. Um pouco o ser humano, na verdade, as pessoas serem um pouco mais humanas, um pouco mais verdadeiras consigo mesmo. Eu vejo muita gente lançando histórias, falando coisas, mas na verdade são outras. Isso é uma grande pena. É uma pena, porque a gente pensa, nós precisamos de pessoas que inspirem e ajudem o nosso mundo, mesmo que seja com um simples tijolinho, uma simples, uma coisinha simples, um ato simples. Por exemplo, você fazer o bem próximo, ajudar uma senhora perdida, ajudar crianças, ajudar pessoas que estão precisando de ajuda, alguma coisa. Por exemplo, eu tenho apoiado muito o menino, eu já até contei, a gente até contou, eu até te contei no privado, no evento que eu estava conversando com você, sobre esse menino, que tem osteoporose, na verdade, problema de ossos de vidro. e me surpreendeu a força e vontade dele de querer ser dublador, me surpreende muito a força dele de querer ter uma oportunidade. É claro, ele vai se mudar em breve saindo daqui do Brasil para ter condições melhores, mas eu entendo perfeitamente isso, essa questão do esforço de querer ir atrás. Ele é um exemplo, eu vou até mandar um abraço para o Matheus Miranda e deixar essa entrevista dedicar a ele por conta disso. Ele é um exemplo que você vê a história dele é uma história de superação e eu vejo cada dia mais ele se superando. Eu converso com ele às vezes, é claro, eu dou aquelas bronquinhas, dou aquela asperada para que ele se desenvolva por ele mesmo. Sim. Porque é aquilo, é a forma que eu encontrei. Deixar bem claro, eu não quero que a pessoa seja, dependa de mim. Não fique me pegando não pela minha mão, pegue pelo braço, pela perna, não. Eu quero que a pessoa se desenvolva por ela mesma. Ela conseguisse se evoluir. Eu fui, eu fui atrás, sozinho. Eu posso ter tido, tive professores maravilhosos, mas não é suficiente. o aprendizado você aprende na raça. É na fogueira. É na fogueira. Você tem que ser jogado na fogueira, senão não funciona. Exatamente. Ficar com a pilha de papel guardada, apostila, dizendo que você fez o curso não funciona, você tem que agir. Você tem que agir. Exatamente. E aí, o exemplo está aqui. Eu estou fazendo, praticamente faço todos os meus vídeos sozinho. Não, não, eu fiz nada, eu tive que aprender sozinho. Não, e você está de parabéns, pela sua atitude. Eu costumo falar isso para todo mundo, eu falo isso, cara, não é a qualidade do vídeo, é o conteúdo que você posta que faz a diferença. É o conteúdo. Você está de parabéns, cara, sua atitude. Eu agradeço, de novo, os meninos do riso, os meus atores, que eu amo muito, a gente agradece demais esse espaço seu, não só aqui, como você fez lá no Anime Friends. não tem palavras. Eu acho que se a maioria dos jornalistas fosse como você, assim, de enxergar, assim, a forma reflexiva e querer passar isso para a pessoa, avisando para que o público aprenda, eu acho que o nosso meio jornalístico, o nosso meio já estaria um pouco melhor. Exatamente. E a verdade é, a gente tem que aprender, temos que aprender. com a história, com o que nós vivemos, vivenciamos, cada coisa, cada momento pode ser efêmero, mas não volta mais. Exatamente. Não volta. Não volta mais. E é a única vez que a gente pode viver, por exemplo, uma entrevista que pode ser com um fã, um dublador, como você, por exemplo, com o próprio Mateus, que eu deixo aqui novamente cidadão o nome dele, que eu reforço aqui a inspiração que ele tem que se tornar, que eu espero que ele consiga realizar o desejo dele, faço questão de ajudá-lo o que possível, dando aqueles toques e fazendo ele se desenvolver por ele mesmo. E também tem outras, outras pessoas aí que eu deixo o convite aberto que venham para passar um pouquinho do seu conhecimento, um pouquinho daquilo que precisa, daquilo que o povo quer. Quer ouvir. Ouvir o conhecimento, ouvir um pouquinho da história. e cada história é única. Não tem e não tem nada que pague isso, não tem nada. Não, não tem, não tem exatamente, não tem nada que pague. A gente sente melhor, a gente se sente mais aliviado, é maravilhoso. bom, para poder finalizar o nosso bate-papo, opa, já? Nós temos uma bate-bola, só para esclarecer aqui, bate-bola eu faço o seguinte, eu geralmente eu mando uma palavra, você pode responder com uma palavra em troca e justificar, e estando à vontade. Opa, vamos nessa. Vou começar com uma palavra arte. Arte, coração. Todo mundo que tiver um coração voltado para a arte sabe fazer a diferença na vida de outra pessoa. O palhaço. Amor. Simboliza tanta inocência, mas há uma forma tão simples e singela de estender a mão para o seu amigo, para o seu próximo. A família. Tudo. 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 Humor brasileiro. Humor brasileiro. Estamos no caminho. No caminho da evolução. Está muito bom. Os humoristas são magníficos. Só precisam ser mais enxergados. Você sabia, já parou para pensar que o humorista ele não recebe o microfone na mão para ser entrevistado porque as pessoas têm medo do que ele pode falar? Porque os humoristas são muito inteligentes, são centrados, têm muito poder. Então, o pessoal prefere deixar os humoristas fazendo humor, mas quando parte para o lado sério os caras são muito cabeça. Então, o nosso humor está no caminho. A gente precisa que o público e os holofotes sejam voltados para eles. Vida. 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 Única. Deve ser muito valorizado. Não só a nossa como a do próximo. Quem sabe viver a vida. Sabe educar seus filhos. E para finalizar, Ministro do Riso. Ministro do Riso. Resgate. porque me salvou, cara. Me salvou porque eu optei por tantas tentativas na vida de fazer algo para alguém, algum bem e nunca consegui. No desenho, no teatro, na música. Eu fui vocalista de banda, cara. Eu tive sete bandas de rock. Tem banda de rock rodando aí na internet aí minha. E eu não consegui. E os Ministros do Riso vieram me resgatar. Sabe por quê? Porque assim como você acha que você vai entender o que eu estou falando. Tem dia que você acorda e fala assim, eu não quero mais fazer isso. Mas é só um minuto que você pensa desse jeito. Porque os outros, as outras horas do dia falam assim, não, você tem que fazer porque você está no caminho certo. Porque você sempre pensa, não vou fazer. E aí você fala, poxa, quantas pessoas gostaram do que foi feito. Poxa, me salvou. Eu tenho uma equipe de 25 atores comigo. Cara, eu tenho uma família gigantesca que gosta disso. Então, é resgate. Ministro do Riso é resgate. Interessante. E eu gostaria de convidar você a dar as considerações finais para as pessoas aqui de casa. Opa! Bom, você que está em casa, você que é seguidor do meu querido Eduardo, desse canal maravilhoso que trabalha com reflexão, que trabalha com coração, que faz a gente chorar, ele conseguiu fazer um palhaço chorar. Para você ver que nem todo mundo consegue fazer. Ele conseguiu fazer um palhaço chorar. Olha o olhão vermelho. As considerações que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, sigam seus ídolos, aqueles que valham a pena, aqueles que vocês acreditam que podem mudar a vida de vocês. Seja no estilo, seja na atitude, seja no bem-estar, façam muitas ações sociais, acreditem nos seus sonhos, independente de quem seja que te critique. Gente, coloque na cabeça uma coisa, sempre vai haver o combustível negativo, mas é o combustível X, é a arma X para você evoluir. É aquele que não acredita no seu trabalho. É aquele que olha para você e fala que não vai conseguir. Você não vai provar para ele, você tem que provar para si mesmo. Então, um grande abraço a todos vocês, sigam em frente, amem o seu próximo, façam as ações sociais, assistam bastante o canal do Eduardo, assistam bastante os Ministros do Riso, pode procurar a gente pelo YouTube, pelo Google, pelo onde você quiser, mas faça o bem e faço questão de saber um pouco mais sobre você. Viu? Valeu, galera! Então é isso e uma questão também que eu quero deixar minha consideração complementando o que ele falou à questão das críticas. Todos nós somos alvos de críticas. Nós fazemos tudo, desde projetos, inúmeras atuações, inúmeras coisas. Mas, quando você é alvo de críticas negativas, destrutivas, como ele bem falou, performe isso em combustível para poder você fazer algo melhor. Mas não provando, não é se complementando, repetindo as mesmas palavras, não provando para eles, provando para si mesmo que você é capaz, que você pode. E aquelas críticas construtivas, inteligentes, absorve-as, use-as como uma forma, um alicerce para o seu crescimento. Toda vez que a gente receber um não, tá bem? Receber um não, vamos ter isso como combustível. E faça-se o melhor. Vá atrás. Então, nós ficamos por aqui. E este foi o Alex Rangel, do Ministros do Riso. Obrigado. Eu quero deixar aqui meu registrado. Muito obrigado por você estar aqui, por você ter aceito o convite. E também, vocês em casa, não deixem de curtir o canal dele, acessam, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link de acesso para o canal desse cara fantástico. Tem muita história para contar. E não deixem de dar aquele like, compartilhem, curtam. E também tem uma novidade, antes que eu esqueça, que em breve vou estar lançando novidades bem secretas. Elas são a parte de departamentos de áudio, que eu vou dar algumas dicas, algumas toques para vocês conhecerem. E principalmente, um curso online que estou ofertando para vocês. Em breve, eu vou dar mais informações. Beleza? Então é isso, galera. Um forte abraço e até a próxima. Até. E aí E aí E aí E aí .